Hum, agora essa notícia aqui deu até fome, viu, Ju? A décima segunda edição do Festival Italiano de Gastronomia e Cultura de Nova Veneza. Que delícia, né, gente? O festival será realizado nos dias dois, três, quatro e cinco de junho na Praça João Estival, no centro de Nova Veneza. Muita comida boa pra gente degustar, bora? Governo de Goiás